Essa é para os corações melancólicos. Essa é para quem caiu de bicicleta. Quem furou a peneio. Quem usa de artifícios de internet para encontros. Chega na hora e não consegue chegar na mulher. De repente, não sei mais de nada. Me sinto uma moeda antepassada. Ouvindo no iPod, virou deserto. O que era estrada, ninguém tem pena a Deus. Pena é o pior sentimento. Os moleque aqui do shopping. São rápido, muito talento. Dão rolezinho no shopping. Lift, marca, um bigo, um bigo, dois bigos. Por isso eu te digo. Tô cotado. Para ser feliz. Tô cotado. Marmo de branco no nariz. Tô cotado. Ah, ah, tu quer saber mais que tu. Ah, ah, tô cotado. É o barmalho, o Geraldo e é o seu. Tô cotado. Eu tudo abenço, o Pepe. Tô cotado. Os magreça filhudo, o Paipel. 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 O Paipel, o Paipel. Ah, ah, ah. De repente não sei mais de nada. Sinto uma moeda antepassada. Ouvindo no iPod, virou deserto. O que era estrada, ninguém tem pena a Deus. Pena é o pior sentimento. Os moleque aqui do choque. Seu rap é do muito talento. Dão um rolezinho no shopping. E Fidmark é um bigo. Bigo. É um bigo. Por isso. Só no funk. Ah, ah, tô cotado. Ah, ah, para ser feliz. Tô cotado. Tô cotado. Tô em campo. Tô cotado. Ah, ah, não sabemos que eu. Vambora, ele é. Tô cotado. É o barmalho, o Geraldo e o Alcê. Fá, fá. Tô cotado. Essa é para quem está sentado. Cô cotado. Os magriça, filho do Paipel. 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 Cô cotado. Tô cotado. Não, rebola sentadinha. Rebola sentadinha. Tô cotado. Tô cotado. Dançando funk, busão cheio Tô cotado Quem tá atrás da câmera também vai dançando Para ser feliz Eu sei que vocês não estão se agotando Dança, pode dançar Tô cotado Para ser feliz Tô cotado Marmolho branco no nariz Tô cotado Tu quer saber mais que eu? Tô cotado É o Barramalho Geraldo e é o seu Tô cotado Grande é o cotado Tô cotado É Tô cotado Tô cotado Tô cotado Tô cotado Yeah Eu sei que a PUC ama funk Eu sei que o funk ama a PUC Eu sei que a PUC ama funk Eu sei que o funk ama a PUC Eu sei que a PUC ama funk E toda jogada não pode deixar de tocar É Choque do Magriça Tô cotado Um site Vários amigos Uma família Tchau Tchau Obrigado.